Hoje é dia de fazer mais um ranking, vamos ver aqui 5 patrocinadores icônicos do Juventus. Olá pessoal do Noco Juventino, sejam bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Hoje é dia de fazer mais um ranking aqui, nós vamos listar aqui 5 patrocinadores de Juventus icônicos, memoráveis, assim que o pessoal bate o olho e lembra do Juventus. A primeira delas é as tintas MC. Nós trouxemos já em outro vídeo também, um pouco da história dessa parceria entre o Juventus e essa loja de tintas aqui de São Paulo, aqui retratada nessa camisa de 92, 93, da Firula, essa camisa aqui do número 10, camisa bem bacana, bem bonita, com essa marca que não ficou muito tempo não, mas ficou por vários períodos, ela ficou de 91 a 93, depois voltou em 99 e 2000 a profissional aos Juventus. Também quatro anos nos Juventus de 89 na Copa São Paulo. Mais uma camisa antiga aqui do Juventus, a camisa patrocinada pela PORCOL, essa aqui foi utilizada em 86 e essa marca esteve em 86, 87, 25 também acho que esteve, né? Essa aqui ela foi usada pelo Haldinei, no jogo, né? Uma camisa número 9 e ela foi usada no jogo entre o Juventus e São Paulo, Juventus 4 e o São Paulo 1 pelo Paulista de 86, né? Então, é uma camisa histórica, uma camisa que tem peso, uma camisa de uma marca aqui, que também fez história no Juventus. Além de patrocinada no Juventus, patrocinou também o Palmeiras e o São Benco, PORCOL, que era uma fábrica de tapetes automotivos de borracha, fazia outros artefatos de borracha também e esteve presente no clube. Então, nesse período, período rico, período bastante integrado dos anos 80. Saindo do período dos anos 80, entrando agora nos anos 2010, mas agora já é uma camisa neoclássica, uma camisa que todo mundo procura para ter uma em casa no seu armário. É a camisa de 2013, do Juventus, feita pela Umbro, aquela camisa muito legal, que foi um sucesso e que foi patrocinada pela Prevent Senior, de uma forma que ficou no clube de 2012 a 2015, presente em dois acessos. Então, por razão de estar nesse período importante dos Juventus, inclusive no aniversário dos 90 anos do clube, passou por esse período aí, essa marca é lembrada, né? Embora hoje esteja aí numa situação meio lembrosa e tal, infelizmente o presente não apaga o passado e é por isso que está aqui uma marca que foi importante para o Juventus durante um período de parceria. Essa camisa foi usada pelo D.I., número 8, né? Um jogador também que foi importante no Juventus naquela época, então é uma camisa importante do Juventus, uma camisa que fez história, embora uma história recente aí, já é uma camisa considerada neoclássica, né? Uma camisa que as pessoas procuram, os colecionadores cobiçam essa camisa da Umbro do Juventus. De volta às épocas antigas, mais uma camisa raiz do Juventus, uma camisa cartelão de ouro, né? Essa aqui é uma camisa que já está um pouquinho gasta, um pouquinho judiada, com marcas no tempo, mas está aí o patrocínio de uma empresa que era ligada ao clube, né? Na verdade era uma promoção, um carnete que se comprava e se pagava e esperava-se um sorteio de prêmios, prêmios muito bons que o clube dava. O Juventus era um clube muito rico e boa parte também da arrecadação do clube vinha dessa promoção aqui. A camisa que foi produzida pela Adidas, a camisa número 5 e é uma camisa então de um patrocinador que marcou a época por ser o primeiro patrocinador da Estrada do Juventus e por ser também uma marca ligada ao clube, né? Uma promoção do clube que fez muito sucesso na época e que inclusive fazia promoções em rádio, né? O Osmar Santos anunciava na rádio. Cartelão de ouro do Juventus, dois automóveis por mês por apenas 1.500 cruzeiros. Traz de volta, emoção do gol pra vocês! Finalizando o nosso ranking está aqui o Santos Estão no Saúde, uma empresa aqui da região, da Moca. Essa marca que está presente nessa camisa aqui que é o modelo 2021 do Juventus, junto com outros patrocinadores, uma série de outros patrocinadores, e também fazendo época, fazendo a sua passagem importante pelo clube, né? Essa aqui é uma camisa que foi preparada pra jogo, não chegou a ser utilizada nem nada, mas está aí então. A marca do Santos Estão no Saúde. Então estão aí as cinco camisas de hoje no nosso ranking, juntas aqui, com os patrocinadores icônicos do Juventus que marcaram a época no clube e marcam ainda, que são, assim, você bate o olho e você lembra do Juventus. E também de boas memórias e de boas lembranças que a gente traz aqui no canal todas as vezes. Claro que cada camisa merece o seu espaço especial, o seu espaço individual. Nós vamos trazer também vídeos de cada uma delas aqui no canal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, siga a gente, comente o vídeo se você gostou, se você lembra dessas camisas, qual a sua preferida, fale também. E traga mais Juventinos, traga mais amigos pra se juntar a nós nessa busca por camisas do Juventus toda semana aqui no Manto Juventino. Até mais! Tchau!